O presidente da OAB é citado em delação e vira alvo de críticas. Olá, eu sou Camille Dornelis e trago o destaque de hoje. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, se tornou alvo de críticas da população brasileira após uma delação premiada. Nas redes sociais, a hashtag Fora Santa Cruz apareceu rapidamente entre os assuntos mais comentados. Santa Cruz apareceu na delação do ex-presidente da FEComércio, Orlando Diniz. Um aliado de Santa Cruz teria pedido um acordo com Diniz para receber 120 mil reais, que seriam usados numa campanha para a reeleição de Felipe Santa Cruz. Nessa terça-feira, o goleiro Bruno recebeu uma liminar da justiça para que possa jogar e treinar sem o uso da tornozeleira eletrônica. O Tribunal de Justiça do Acre informou que ele pode jogar sem o equipamento, mas deverá recolocá-lo assim que as partidas terminarem. A responsabilidade com o bom estado da tornozeleira é de obrigação do Rio Branco, clube que contratou Bruno em junho desse ano. O Brasil irá participar de mais testes de uma nova vacina contra a Covid-19. Dessa vez, é a vacina desenvolvida pela farmacêutica COVAX, uma norte-americana. Os testes das fases 2 e 3 acontecerão aqui no Brasil e acontecerão com 3 mil voluntários ao longo de 12 meses. Eles começarão após a fase 1 ter sido concluída em Taiwan. Essa é a quinta vacina a ter testes no Brasil. A emissora CNN Brasil estuda comprar o direito de transmissão do campeonato brasileiro. Segundo o portal Notícias da TV, há entraves burocráticos a serem resolvidos antes que esse acordo seja concluído. Mas caso se concretize, ele pode acontecer tanto para a própria emissora de noticiário CNN Brasil, como para um novo canal que será criado, a CNN Esportes. E esses foram os destaques dessa quarta-feira. Continue nos acompanhando nas redes sociais e no nosso site pleno.news. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho